No ritmo do cavaco, ela tá dançando Sensacional, tá gostoso, ela rebolando Eu não resisto, não consigo me controlar Essa menina me estigar Queimei um bolo, tomei uma pra relaxar Whisky, red ou de pá Se é clima do verão, ela quer condição Na praia com os amigos, rola a diversão Sem compromisso, ela só quer folga de jets Que quer ostentar E o destino, claro que é no Guarujá Na lancha, ela começa a dançar Com bumbum vai, com bumbum vem Remexe o seu popô, meu bem Com bumbum vai, com bumbum vem Remexe o seu popô, meu bem Com o bumbum vai, com o bumbum vem Mexe o seu popô, neném No ritmo do cavaco ela tá dançando Sensacional, tá gostoso, ela rebolando Eu não resisto, não consigo me controlar Essa menina me estiga, queimei um bordo Tomei uma pra relaxar, whisky, red ou de pá Se é clima do verão, ela quer curtição Na praia com os amigos, rola diversão Sem compromisso, ela só quer folga Digite, stick, é ostentar E o destino, claro que é no Guarujá Na lancha ela começa a dançar Com o bumbum vai, com o bumbum vem Mexe o seu popô, meu bem Com o bumbum vai, com o bumbum vem Mexe o seu popô, neném Com o bumbum vai, com o bumbum vem Mexe o seu popô, meu bem Com o bumbum vai, com o bumbum vem Mexe o seu popô, neném Oi, 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 oi ça Bal Obrigado.